E aí Brasil! Aqui é Emanuel, de volta com outro vídeo da Anitta, que vocês já sabem que eu sou um grande, grande fã de Anitta. Amo tudo dela. E sim, estou muito ansioso por ouvir, já sabem, como sempre. E antes de começar, eu quero que você... I want you to know que ontem eu outra vez bebi muito, né, um pouquinho, mas não sei. Tenho uma... Meu cérebro... Meu cérebro está cansado e não quero falar muito. Eu não... Eu somente quero ouvir música, relaxar e ficar aqui com você. Então, assim, vamos começar. Mas já sabem, deixem seus comentários... Deixem seus comentários abaixo e suas sugerências, sugerências também. E vamos começar. Eu estou com os meus, sempre estamos ativos, os teus não sei onde estão, estão. Temos o barco na orilla, somos os piratas, dime, capitão, estão. Estão correndo por a banda, e com a ajuda se levantam. En asalto não dura uma tanda, la saco e suena pa, 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 pa. Estão falando de mim e não sabem nada. Te regalo para ti, se queres a fama. Que os meus te enviem. Cuidado de minha mãe. Tchau, tchau. Oh, foda-se. Ele é italiano. Hum, ok. Tudo faz sentido agora. Eu pensei que ele estava falando português, então estava tentando de entender e não podia. Como se podia? F***. Eu não sei. Podge? Eu não sei. Eu não sei. Ei mano. Eyyy Nada, o Chile, wey, se... O sea, se chega um dia onde tenho um chingo de dinheiro Não me lo vou gastar em pendejadas assim, o Chile, o sea... Talvez já que... O sea, se tenho um chingo de dinheiro Então, se compro uma chaqueta de Supreme de 10 mil dólares Mas eu acho que sou o tipo de pessoa que quer reinvertir tudo De fato, vou começar a reinvertir muito este canal Muito pronto Van haver mais shorts Então, se dá assim Pessoal, eu disse que... Um... Muy... Muy... Uh... Muy pronto Pronto? No F*** You guys are gonna see a lot of shorts, ok? Soon I'm gonna invest in my channel Tengo a todos mirando y no tienen visión Están hablando de mí Y no saben nada Te regalo pa' ti Si queres la fama Que lo mío estén bien Cuido de mi mamá Desde el barrio al cielo Me busco mi lana Si eu não quero Ninguém me gasta Eu sempre gosto de dinheiro Marica que la pasta Sou a reina de Brasil Aqui é a que manda No, 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 no F*** O Chile é a que manda Não, não, não F*** Eu preciso uma namorada Brasileira Agora No mamis She's f*** Doing it in Italian, damn Estou com a sfera e basta Eu faço provas Se for a la prima Baby, não te enamora Eu sou que uma comeme Não lai mai vista Sono in Italia Mi piace Que sana é meu nome Mi chamano chica Se vengo por tu namica E depois la bachou em boca Si come le tatu Nel ano 2000 Não te vayas a envolver Conmigo Esto é pariseo Nada serio contigo Esto é pa janguear Te digo Porque é lo que quiero Baby, eu lo consigo Están hablando de mim E não sabem nada Te regalo pra ti Se queres la paz Te amo Minha Te respiro de mim Te devo a reorgida Sabe Não, não, não 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 Eu sinto Que Essa música É Tipo É É o tipo De música Que Você tem Que Ouvir Muitas vezes Pra que Empiece Para que Você goste Entende Não Não sei se estou explicando Isso é um Criador Isso é o que sabemos Como um Criador Isso é a primeira coisa Que vino a mim Mente Então Se vamos Deixar Me gostou Muito Al chile Me gostaram Todos Todos Hicieron muito Bem E Isso vai ser Tudo Pra hoje Se você Querer Deixar Alguma coisa Já sabem Donde Deixarla E Sim Isso vai ser Tudo Muito obrigado Por assistir E por apoiar Meu canal E Sim gente Muito obrigado Até logo